Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com a nossa amiga coelhinha Maria Clara e nosso amiguinho JP, né? Para falar para vocês o verdadeiro significado da Páscoa, né? A Páscoa não é ovinho de chocolate, não é... até um mimo, né? Que é dado. Não é coelhinho, né? Mas o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus, né? A gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo, né? E desde sexta-feira nós comemoramos na sexta-feira da paixão, né? Que foi a morte, né? E hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, né? Porque a palavra do Senhor fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, em João 3, 16. Então o verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição de Cristo e que Cristo possa ressuscitar cada dia no coração de cada pessoa, né Maria? É Maria, né Maria? É isso mesmo, né João Pedro? É isso mesmo. Então eles concordam, né? Que Jesus possa nascer nos nossos corações a cada dia e possamos comemorar esse dia com muita alegria junto com nossos familiares. Um beijo para vocês, eu vou deixar uma canção para vocês também para meditar. Um beijo, né Maria? Dá tchau! Tchau! Dá tchau, João Pedro! Tchau! Vamos cantar, Maria! Vamos cantar, JP! Vamos louvar ao Senhor, né? Que é muito importante, né? Através do louvor a gente agradecer a Deus por esse sacrifício, né? De Jesus Cristo na cruz por nós, por nós, por nós comemorarmos a Páscoa do Senhor. Através do barulho. De Jesus Cristo na cruz O dia fugiu como emblema de vergonha e dor Mas com o tempo estamos Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador E eu amo a mensagem da cruz É porque eu a volto a amar Levarei também a cruz É por uma coroa do céu Veja a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao calvário melhor te embaixar Essa cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou E eu amo a mensagem da cruz É morrer e eu adoro a tua mão Levarei também a cruz Declarei também a cruz Declarei também a cruz Deus padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Ela vem Ela vem Graça e luz Para minha Santificação E eu amo a mensagem da cruz Eu morrer e eu adoro a tua mão Levarei também a cruz 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 Declarei a coroa A coroa Atracar A coroa A coroa A coroa Obrigada, Jesus, por esse sacrifício lindo. Muito obrigada, Deus, por esse amor tão grande que o Senhor deu o seu único filho para nos salvar. Isso é muito grato. Hoje, agora, eu estou emocionada, me emociono, mas de alegria de saber que Deus amou a gente de uma forma tão grande, tão bonita, que deu o seu único filho, Jesus Cristo, e nos permitiu, neste dia, comemorar a ressurreição de Jesus. Obrigada a todos. E aqui são os nossos bonequinhos, quem me conhece sabe como eu amo bonecos, um boneco, um boneco. Esse aqui é o JP do Paulo Vinícius, e a Maria é minha boneca. Então, eu venho de uma família que é uma boneca, como minha mãe é uma boneca. Mas, assim, essa mensagem aqui de hoje é para que Jesus a cada dia renasça no coração nosso, no meu coração e no coração de vocês. Um grande beijo e tchau, tchau.